Salve rapaziada, começando mais um vídeo para o canal, já deixa aquele joinha para nós Para você que está chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Rapaziada, hoje nós vamos fazer o 0 a 100 da Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Cara, esse carro é muito bom de se andar, gostei muito dele Só que tipo assim, agora é hora da gente fazer o 0 a 100 desse carro Para ver se de repente a montadora que fez esse carro Se realmente os números condizem com a realidade Porque segundo eles, esse carro faz em 9.4 segundos Vou deixar na tela já para vocês aí, a ficha técnica desse carro É um carro de 133 cv no álcool, ele está abastecido no álcool É um carro que tem 21.4 de torque Pesa seus, como vocês estão vendo aí, 1.200 e uns quebradinhos E câmbio de 6 velocidade, conversor de torque, tração dianteira Então tipo assim, não sei, eu achei 9.4 para um motor 1.2 Turbo de 133 cv, 3 cilindros Com esse peso e essa altura relativa ao solo Eu achei que eles foram muito otimistas Não vou mentir para vocês, entendeu? Assim, a gente sabe que essa verificação que eles fazem Da velocidade do carro de 0 a 100 Com certeza é feito nível mar, com certeza é feito com a temperatura amenas Não é esse caso nosso aqui, que hoje está batendo aí seus 31, 32 graus Na nossa cidade aqui, que vocês sabem que aqui em Campo Grande é quente E a altura relativa ao solo daqui da nossa cidade Nós estamos relativa ao solo, desculpa E a altura, nível mar que a gente está Aqui na nossa cidade é de 650, 680, dependendo de onde você vai Aqui geralmente dá 650, né? Então pode ser que não venha esses números Eu tenho quase certeza que acho que não venha esses números Mas é aquele negócio Vamos fazer para vocês, eu estou com o aparelho drag Que é um aparelho que ele pega o sinal de GPS E vamos fazer para vocês aí, vamos ver qual vai ser o tempo Bora com nós Bom, cruzada, vamos lá, drag conectado Ó, na verdade aqui onde a gente está não é 650 metros É, não sei se vai dar para vocês verem É 506 metros Nesse local que eu estou aqui Vamos lá Temperatura agora, 31 graus Acho que é mais para frente um pouquinho Aqui, vamos desligar o controle de tração Ok, controle desligado Vamos desligar o ar Agora vamos colocar essa telinha aqui Que fica bem da hora aí para vocês poderem ver aí o 0 a 100 do carro Ó, o start stop ativou, vamos ligar o carro Ok Vamos sair primeiro Freio acelerador Ou não Só tira o pé do freio e acelera É, vamos fazer padrão Tira o pé do freio e acelera Vamos ver qual vai ser o tempo Padrão como se tivesse saindo o semáforo normal Entenderam né? Padrão como se tivesse saindo o semáforo normal Sem carregar, sem nada Vamos até o 201 metro para nós ver Pronto, marcou Vamos ver 0 a 100 9.8 É Eles falaram 9.4 Então o carro surpreendeu Válido Como vocês estão vendo aí também na tela Estou mostrando aqui, mas está na tela aí Válido 9.1 9.87031 desloop 506 metros nível mar Vamos lá Vamos ver também o 201 Verdade, nós íamos ver o 201 Então vamos checar aqui o 201 Bom, mas vocês já viram na tela aí já né Do próprio aplicativo 10.8 10.8 segundos Ó, o carrinho de 10.8 Originalzinho Top também Bom Vamos agora carregar e sair O termo carregar e sair é Você fazer o freio e acelerar Quando você segura no freio e acelera um pouco Ele acaba Levantando a turbina Acordando a turbina Fazendo com que ela pressurize né Aí você já sai com o carro pressurizado Ou seja, já sai com pressão de turbina E o carro sai um pouco mais forte Vamos lá Vamos desligar o ar Vamos colocar nessa telinha também Que é bem bacana Ó, start stop ativando Vamos lá Rapaz, o carro saiu forte Saiu patinando e grudando e patinando e grudando Vamos ver o 201 Pronto, já deu Vou frear Menino Rapaz Baixamos o que o fabricante falou Rapaz E olha Me subestimou hein Deu um tapa na minha cara agora Eu falei que o fabricante estava otimista com esse carro De fazer 9.4 O carro veio e calou minha boca Como vocês estão vendo aí A 9.2 Válido Slope de 0.45 Que da hora velho E os 201 metros? 201 metros Veio de 10.4 Cara Olha Surpreendente hein 10.4 É um carro alto Um carro pesado Rodas grande né Que coisa velho Vamos Eu ia falar Vamos no manual Mas eu acho que o manual vai ser meio Não sei Porque esse carro aqui Tem a opção de você engatar aqui No cantinho Mas eu acho que não Sei lá Vamos fazer É tudo teste Vamos fazer o teste Só que aí eu não vou segurar Vocês não vão ter essa telinha Vocês vão ter só a imagem da Da GoPro Aí depois vai ver os números Vamos lá Vamos desligar o ar Vamos resetar aqui Resetamos Vamos botar no L É Tá Vamos lá Resete Ah Ah Ele não respeita Eu tô trocando de marcha Batendo tipo com 5.000 Mas ele não respeita Ele não me escuta Entendeu Que coisa hein velho Vamos lá Tipo Eu queria trocar com 5.000 Um pouquinho antes do tempo Porque tipo A gente sabe que motores pequenos Originais Sem remap Sem piggyback Sem nada Se você deixar ele girar Tudo que dá Às vezes o desempenho Não é o melhor Às vezes se você troca um pouquinho Antes acaba com o desempenho Você Ele fica Ele é melhor Entendeu É Vamos lá Aí Manteve Mesmo no modo L Que é o modo manual Ele manteve aí 9.2 Mesma coisa 9.2 5 9.25 Bom Vocês estão vendo Enquanto eu tô colocando na tela aí Vocês estão já vendo É Vamos ver o 201 dele 201 metros 10.5 Né Então Aquele formato que eu fiz ali No No modo drive Vai ser o melhor formato Pra esse carro aqui No modo L Ele perdeu um pouquinho De desempenho Né Acabou que perdeu um pouquinho De desempenho Mas tá bom demais Da conta Top 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 Pra um carro Como eu falei Que pesa seus 1.271 quilos Tá lindo Tá lindo 9.2 0.100 E 10.4 Nos 201 Caramba Dá pra participar Das categorias 10.5 Que tiver na auto Dá pra tentar ganhar Um troféuzinho com ela Que da hora E é isso aí Rapaziada Mais um vídeo Pra vocês Daquele Vídeozão Top De 0 a 100 Mostrando pra vocês A realidade do carro Porque a gente tá aqui Pra mostrar a realidade A gente tá aqui Pra enfeitar nada Pra florir nada E Como vocês veem aí Eu uso esse aparelho Muita gente pergunta Que aplicativo que eu uso Não é somente o aplicativo Tá rapaziada Eu aparelho o drag Né E juntamente com o aplicativo Que fica no No meu celular E os caras vão falar assim Meu Deus Você é louco De deixar esse drag aí Na coisa Camargo Você não tem juiz não Cruzado Ele tem um imã Vi Ó Violento Ó Violento Ó Ó Aqui meu irmão Você pode fazer 0 a 100 100 200 200 300 Que ele não sai daí Mais nem com a bexiga Por que que eu optei De deixar ele aqui mano Porque pra mim É um lugar mais seguro E mais confiável Antigamente eu deixava ele Dentro da caixinha dele Em cima do banco E ele se movimentava Entendeu Então eu acho que E acontecia de muitas vezes Ele não invalidar Então eu acho que Essa movimentação Na hora de sair Ele dava algum chute E acabava não validando E aqui agora Depois que eu comecei A fazer ele assim Grudado no carro Aqui Pro lado de fora Cara Todas puxadas Se você tiver no plano Ou tiver pouquíssima coisa De subida Ou pouquíssima coisa De descida Ele valida tranquilo Antigamente Nós dava tipo 5, 6 puxadas No mesmo lugar E umas ele validava E outras ele não validava Então Aí eu levei a crer Que possivelmente Poderia ser o caso De eu estar deixando ele Dentro da caixinha E na hora que ele saia Certa caixinha Movimentava em cima do banco E ele acabava invalidando Então aí Tá sendo o melhor lugar Podem ficar tranquilos Aqui ele não sai Mas nem com a bexiga O bicho tá preso Entendeu? Que ele tem um ímã Por baixo dele Mas é isso aí Deixa aquele likeão Pra nós Rapaziada Se inscreva no canal Eu queria pedir Um apelo Pra vocês Rapaziada Um apelo Mais um apelo Assim que se vocês puderem Me ajudar de coração Eu vou ficar muito grato Cara Tá acontecendo Umas coisas chatas No Youtube Não vou mentir pra vocês Tá rapaziada Já tem vários canais Que já tá A gente já tá Descobrindo praticamente Um pouco dessa verdade Do Youtube E cara Só pra vocês terem uma ideia Eu tenho 70 mil inscritos Eles estão impulsionando Meus vídeos Pra 30, 40 mil Ou seja Cara Eu penso Por obrigação Eles tinham que entregar Meus vídeos Pra os 70 mil inscritos Que eu já tenho Aí se eles vão assistir Ou se eles não vão Aí já é com eles Entendeu? Mas isso não tá acontecendo Não tá rapaziada Isso começou a acontecer De uns 4, 5 meses pra cá Antigamente Você postava um vídeo Ele mandava pra 100 mil pessoas 120 mil pessoas 80 mil pessoas Beleza Aí tá certo Aí quanto mais pessoas Eles mandarem A probabilidade nossa De crescimento Vai ser maior Mas isso de uns 5 meses pra cá Não tá mais acontecendo Eu já fiquei sabendo De várias conversas Mas isso aí Vai ser um papo futuro Então Tá tendo um boicote Nos canais pequenos Então como que a gente vai Vai fazer agora As coisas continuar Vocês tem que me ajudar Vocês tem que compartilhar Esses vídeos Compartilha no Face Compartilha no grupo Dos amigos Então agora é a hora Da gente se unir E fazer E mostrar pro Youtube Que os canais pequenos Também tem chance De estar no mercado Entendeu? Tudo que tá acontecendo agora É o que leva a crer Que tipo Estão valorizando Só os canais grandes E alguns grandes ainda Também tá tendo boicote Não vou citar o nome Porque não vem ao caso Mas assim Então vamos Vamos fazer Essa força tarefa Vamos mostrar pra eles Que a gente também Tem força pra se manter No mercado Compartilha Deixa o like Principalmente Abriu o vídeo Já clica no like Na hora Que isso aí também Fortalece demais Comentário é outra coisa Que muito Que muito ajuda O canal no engajamento Ah Camargo Eu não quero comentar nada Eu quero só assistir Cara vai lá nos comentários Dá só um joinha Bota um joinha Dois joinha Três joinha Só pra você se movimentar E fazer o engajamento crescer Somente isso Beleza? Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho